E aí, galera que estuda para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, hoje falaremos na nossa pílula de Constituição do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre contas anuais e o projeto de lei orçamentária anual, tá bom? Principalmente em relação a prazos, que é muito importante. Lembrando que a Constituição do Estado do Ceará, ela é objeto do edital na parte de legislação de interesse institucional. O primeiro ponto é sobre contas anuais. Diz a Constituição do Estado que as contas anuais do município, dos poderes executivo e legislativo, serão apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, do ano subsequente. Essas contas, elas vão ficar durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para que esses contribuintes possam examinar essas contas, apreciar essas contas, o qual poderá questionar também a legitimidade dessas contas, tá bom? Passado esse prazo de 60 dias, as contas até o dia 10 de abril de cada ano serão enviadas pela presidência da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado para que assim este emita o parecer em relação a essas contas anuais. Então nós temos as seguintes etapas. As contas do município, elas são apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, ok? Beleza. Então nós estamos no dia 31 de janeiro, suponhamos que foram enviadas essas contas. Elas ficam disponíveis por 60 dias para o contribuinte poder analisar, poder verificar ali, apreciar essas contas, questionar a legitimidade, né? E depois, passado esse prazo que é dado ao contribuinte, essas contas contas até o dia 10 de abril do ano, de cada ano, são enviadas pela presidência da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas, porque aí esse Tribunal de Contas do Estado vai assim emitir o parecer, tá bom? Além disso, nós temos em relação ao projeto de lei orçamentária anual. O projeto de lei orçamentária anual, segundo a Constituição do Estado, será encaminhado pelo Poder Executivo, então nós temos aqui o papel do governador, até o dia 1º de outubro de cada ano, a Câmara Municipal. Essa Câmara vai apreciar a matéria no prazo de 30 dias e essa lei vai ser encaminhada pelo prefeito ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 30 de dezembro, ok? No caso aqui, falando de município, o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, ok? Então, nós temos, falando de município, no âmbito municipal, então nós temos o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo até o dia 1º de outubro de cada ano, no caso aqui o papel do prefeito encaminhando a Câmara Municipal até o dia 1º de outubro, ok? A Câmara, então, aprecia no prazo de 30 dias e essa lei orçamentária vai ser encaminhada pelo prefeito, então, ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 30 de dezembro, tá bom? Então, onde que você lê que o Poder Executivo é o prefeito, tá certo? Entendido? Então, nós falamos sobre contas anuais e sobre a questão do projeto de lei orçamentária anual. A gente fica por aqui, passe no meu site, adquira o curso de questões e até o próximo vídeo com mais dicas da Constituição do Estado do Ceará. Um grande abraço e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com.br. Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!